Uma das coisas que provavelmente você já deve ter se perguntado é se existe diferença de girar frutas nos mundos do Blocks Fruits, entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Hoje eu vou estar tirando essa prova limpo. Eu vou estar por 24 horas girando frutas em cada mundo no Blocks Fruits. Qual mundo será que é o melhor mundo para girar fruta? É o que a gente vai descobrir hoje. E para esse teste se tornar possível, eu tenho três contas e cada conta está em um mundo. No primeiro mundo, no segundo mundo e no terceiro. Todas elas vão girar uma fruta no intervalo de duas horas, que é o tempo mínimo para a gente poder girar uma fruta no Blocks Fruits. O Blocks Fruits propriamente já diz que nenhuma conta tem prioridade para poder ganhar tal fruta. Todas as frutas têm uma probabilidade de você conseguir girando ela no vendedor aleatório. Ou seja, se uma fruta comum, ela tem uma probabilidade maior de vir do que uma fruta mítica. O que será levado em consideração é apenas os mundos. Então, a cada duas horas a gente vai estar girando uma fruta no prazo de 24 horas. Aquele mundo que conseguir as frutas mais caras vence. Então eu vou pegar cada mundo, vou somar todas as frutas e colocar uma comparação entre eles. E o mundo que tiver mais valores em fruta vai ser o mundo que vai vencer. E se a gente girar as frutas tudo certinho, no final de tudo isso a gente vai ter girado 12 frutas. Eu acho que é uma boa quantidade de frutas para a gente realmente saber qual mundo é melhor. E eu estou aqui com a minha conta Pro João no primeiro mundo para ela já poder girar a sua primeira fruta e a gente começar logo a nossa competição. Então vamos lá, vamos comprar a nossa primeira fruta e o primeiro mundo já começa logo com aquilo. A minha conta Joãozinho, que é a minha principal, ela está aqui no segundo mundo. Então a gente vai agora para a nossa segunda fruta, para a gente poder ver aqui no segundo mundo e o que veio foi a fruta do corte. E a conta que está no terceiro mundo é a conta abandonada, que já a gente vai girar a primeira fruta dela aqui também no terceiro mundo. E a fruta que a gente conseguiu foi a Spike. Se fosse definido tudo em apenas uma única rodada, o primeiro mundo teria perdido, o segundo teria ficado em segundo e o terceiro teria levado a melhor fruta. Mas a gente está aqui para a segunda, segunda hora para poder girar a fruta e no primeiro mundo nós conseguimos uma fruta da barreira. Caramba, essa aqui já é bem melhor. E agora a gente vai ver a próxima fruta, a segunda fruta do segundo mundo. Não é uma competição por rodada e sim no total, mas dessa vez veio a fruta do amor. Olha só, da primeira rodada para cá os negócios já estão melhorando. E agora no terceiro mundo a gente vai para a nossa última conta e ver qual fruta será. O que será que vai vir essa rodada, tá? Ih, Falcon. E chegou a vez de mais uma rodada, a terceira e vamos lá. Mano, vamos ver qual a fruta da vez e dessa vez nós iremos conseguir uma quilo novamente. Ui! Nós temos uma outra tentativa para ver qual mundo será melhor. Dessa vez no segundo mundo, vamos lá, vamos girar e a fruta que conseguimos foi Spike de novo. Eu já nem sei se foi nela ou se foi na outra. Agora no terceiro mundo a gente vai girar a última fruta dessa rodada e vamos lá, vamos ver Spike. Duas Spikes seguidas, tá bom. Novamente cá estamos, vamos lá. Primeiro mundo a gente já sabe, vamos ver, vamos ver e fruta da chama. Legal, uma boa logia para quem está começando. Será que aqui também conseguiremos mais uma logia? A flame no primeiro mundo já foi. Agora no segundo mundo, fruta da ressurreição. Ué, ok. E agora la última para ver o que chegar. Então, né, vamos ver se o terceiro mundo está melhorzinho. E espinho, ué. E agora vamos ver o que nos espera. Estamos aqui de novo no primeiro mundo para girar mais uma fruta. E veio de novo uma quilo, já não aguento mais. Agora a gente está aqui no segundo mundo. Vamos ver se as coisas vão ser um pouco melhor do que foi no primeiro. Porque não tem como ser pior que aquilo. Borracha, legal, gosto muito dessa fruta. E agora no terceiro mundo a gente está para girar mais uma frutinha. E eu consegui a bomb. Pô, eu sei que ela está bem melhor. Mas, cara, uma bombe agora não, né? É primeiro mundo. Chegou o momento da gente ter uma conversa. Vamos lá. Vamos girar mais uma fruta aí. A fruta da vez é a bombe. Ai, ai. Novamente ela aparecendo aqui. Mas dessa vez no primeiro mundo. Aqui no segundo mundo eu já estou torcendo para ser diferente, né? Vamos ver se a fruta que vai vir aqui vai ser melhor. E a gente conseguiu uma fruta da fumaça. É uma longuinha interessante. Mas não é das melhores. Será que no terceiro mundo iremos tirar a primeira mítica? Estou ansioso para isso. Porque eu quero muito uma fruta mítica. Porque ela vai, obviamente, vir para o meu inventário, né? Mas veio uma espinha. Pelos meus cálculos, metade das frutas já foram. Eu quero ver como é que vai ser agora a próxima metade. Se a gente está no primeiro mundo para começar mais uma rodada. E vamos ver que fruta está esperando para a gente. E uma bombe, cara. Meu Deus do céu. Eu estou muito, muito triste. Eu gosto da bombe. Mas eu queria muito uma mítica. Será que elas vão vir? Agora a gente está no segundo mundo para girar a nossa segunda fruta dessa rodada. E eu estou bem ansioso porque eu estou sentindo... Ó, veio a fruta Ice, mano. Uma das melhores loguias aí para você estar começando a farmar. Eu particularmente gosto da Ice. E acho ela uma fruta bem bonita. Não acho que a gente teve azar. Mas também não diria que a gente teve sorte. Eu acho que, tipo assim... A gente foi uma fruta boa. Foi uma fruta boa. Minha, minha, gosto da Ice. E agora sobrou o terceiro mundo. Que, né? Vamos ver como é que ele vai sair dessa vez. O engraçado é que se uma das contas conseguir uma fruta mítica, aí a história vai ser diferente, hein? Mas ó, veio uma Dark. Caramba, mano. Veio duas loguias muito boas nessa rodada. Veio a Dark no terceiro mundo. E veio a Ice. Caramba, que da hora, mano. E ambas as duas que vieram tem despertar a bomba. Não tem cara. Pensou em despertar para a bomba? Meu Deus do céu. Eu ia ser muito doido. Mas dessa vez a gente conseguiu uma Dark. Não se assustem. Eu sei que eu estou trocando várias camisetas durante o vídeo. Mas é porque a gente toma banho. Às vezes eu tenho que sair para fazer alguma coisa. Então, né? Pode ser que isso que vocês estão vendo, tipo, aconteça, né? Tipo, trocar de camiseta. Afinal, a gente é ser humano. Não é que a gente está fazendo em outros dias. Não. Está tudo rolando, tipo, seguida ao humano. E o negócio aqui está bruto, mas está dando certo. Vamos para o primeiro mundo girar a fruta. E dessa vez veio a fumaça. Primeiro mundo, tu tá que tá, hein? Ok. Agora no segundo mundo a gente vai fazer o teste novamente. E gerar mais uma fruta aqui, mano. Eu estou bem empolgado para ver qual fruta vai vir. Uou, mano. Veio o Labuda. Labuda, mano. Caramba, velho. Que doideira. Eu acho que eu nem tinha três Buda ainda. Deixa eu ver quantas Buda eu tinha. Caramba, mano. Peguei minha terceira Buda. Mano, eu quase nunca pego a Buda. E eu consegui, mano. Consegui uma Buda para nós. Cara, que da hora, mano. Gostei. Nossa, com certeza a Buda acho que foi a melhor fruta que a gente conseguiu até agora. A mais cara de todas, né? Mas ainda tem tempo para ser ultrapassada. Então fica tranquilo que eu acho que até o final desse vídeo eu ainda vou pegar uma mítica. E se você quer sorte também, deixa o like aí que vai dar sorte para você. E veio o shopping, é. Acho que a sorte não rolou, não. E de novo, cá estamos no primeiro mundo para girar mais uma fruta e ver o que realmente temos nos esperando. Espero que seja uma ótima fruta, porque é o Joãozinho. Ó, fruta do amor. Loves in the air. Essa daqui eu tenho? Deixa eu ver se é uma fruta que eu tenho. Ah, eu já tenho. Bom, mais uma love. Agora eu não sei se é a primeira do primeiro mundo. E tá certo. Se uma conta está amorosa aqui no segundo mundo, a gente vai definir qual vai ser o humor do dia, hein? E, e, e fruta da chama. Então as coisas estão quentes por aqui. Cara, eu já fico feliz quando não vem um aquilo e tals. E vi uma flamezinha, até que gosto. Vai, ela é uma logia legal. Poderia ser mais forte? Poderia. Mas ela pelo menos tem o despertar. E vamos lá. Estamos aqui no terceiro mundo agora para ver qual vai ser a última da rodada. Espero que eu tenha um pouco de sorte, porque afinal se eu conseguir frutas boas, vai, as frutas virem para mim, né? Então, porque vem uma mítica e, nossa, é a primeira diamond de todas que apareceu. Não tinha aparecido nenhuma diamond. E olha que antes, antes, eu tirava muito diamond. Mas eu não sei o que aconteceu. Elas sumiram um pouco. Será que elas estão escondidas? Ou será que elas começaram a aparecer agora? É, primeiro mundo. Tá acabando. Vamos ver se você tem a sorte aí de conseguir me dar uma fruta mítica, porque eu tô precisando. Já faz tempo que eu quero uma fruta mítica. E, ó, veio a mais maravilhosa de todos. Mais uma bomba para a coleção. Não que a bomba seja ruim. Afinal, a bomba é uma fruta muito boa. A questão é que a gente tá vendo valores pelo preço, né? Tipo, então, assim, vamos lá, né? Vamos ver se, pelo menos aqui, o segundo mundo se destaca um pouco mais. E, caramba, fazia tempo que eu não via essa. Fruta da areia. Meu Deus, mano. Recebeu um remake, né? Agora. E ela tem um V2. Tá muito legal essa fruta. Eu gosto bastante. É uma logia que te ajuda bastante mesmo, né? Dá pra dar uma começada agora, ainda mais que ela mudou. Tá mais legal. Mas, cara, fazia tempo que eu não via essa fruta aí, ó. Deu até pra gente guardar. E, bom, vamos lá. Agora a gente tá no terceiro mundo. E seria muito interessante se viesse uma mítica. Eu ainda tô pedindo pela mítica. E, ó, vamos lá. Vou já girar aqui. E vamos ver o que vai acontecer. E, olha, veio uma flame. Mais uma logia aí, né? Poxa, caramba, mano. Uma flame. Ok, ok. Tá o God. E vamos lá, né? Primeiro mundo. Cá estamos. Vamos girar a nossa frutinha. E torcer pra que venha algo bom, né? Então, já tô aqui. E... Chope, cara. Ela até é boa. Dá pra fingir que é uma logia. Mas, né? Agora, pra gente, só complicou mais ainda. E agora o negócio é torcer. Na verdade, eu não tenho um mundo favorito, tá? Só que as frutas vão vir pra minha conta. Então, por isso que eu tô torcendo pra que venham frutas boas. Porque, obviamente, eu quero ter as melhores frutas na minha conta. E, olha só, mais uma Dark, mano. Caramba, veio bastante Dark. A Dark tá vindo com bastante facilidade. Até porque, tempos atrás, era uma fruta pra mim que não saía com muita frequência. Mas, tô feliz. Porque mais uma Dark é muito bom. E, mais uma vez, agora estamos no terceiro mundo. Então, ó. A gente já vai fazer o quê? Já vamos fazer a boa. Já vamos dar aquele girale, daqueles piques, daquele jeito. E, nossa, por um segundo eu achei que era a Fênix, mano. Porque eu ainda não tô acostumado em ver, tipo, o Bird ali e ser a Falcon. Tô acostumado em pegar e ser a Fênix. Mas, infelizmente, a gente veio com a Fênix fake aí. É, meus amigos. Aqui temos a última rodada. Será que o primeiro mundo irá levar essa para casa? Tudo definirá nesse exato momento. Porque ele está em definido o indefinimento. Então, vamos lá. Vamos girar. E, bombinha. É, contita. Acho que tu não... Né? E, tá bom. Segundo mundo também vai ter sua última tentativa. De fato, mano. Esse negócio tá acirrado. E eu gostei muito do que tá acontecendo. Mas, vamos ver qual vai ser a fruta aí. Ice. Pô, mano. Ice é da hora, mano. Eu gosto. Eu gosto. Ai. Terceiro mundo. Aqui estamos. Então, vamos girar a nossa última fruta. E dar o total das 24 horas aí. Girando fruta. E, cara. Veio... Uh! Maluco! Maluco! Veio uma magma. No way, bro. Caramba. Magma é muito god, velho. Cê tá doido? Mano. Como assim? Mano. A magmazinha, cara. De última fruta. Última. Ultimeira. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Bom. Mas, eu sei que tá todo mundo tentando entender qual foi o melhor resultado. Qual mundo venceu? É, meus amigos. Acho que temos um resultado. Acho que temos um mundo vencedor. Obviamente que talvez tenham pessoas que tenham mais sorte em tais mundos. Mas, o resultado desse teste foi único. Único mesmo. E mesmo tendo vindo a fruta mais cara, que a fruta mais cara que nós conseguimos foi a Buda. Que ela é uma fruta lendária. Foi a mais cara que a gente conseguiu. Foi uma dessa daqui, ó. Coisa mais linda de papai. O mundo vencedor foi o segundo mundo. Exatamente. Tá aparecendo aí na tela todos os mundos pra você, né? Tudo certinho. Cada fruta que veio. Então, tipo assim. Cada rodada. Então, tipo, na primeira rodada, por exemplo, veio aquilo. A corte e spike. Na segunda, a barreira. Love e falcão. E, depois, nós temos os valores de cada um. No primeiro mundo, as frutas somadas, as 12 frutas, deu o total de 2.190.000. No terceiro, no segundo mundo, né? Nós tivemos o total de 5.380.000. Que foi muito, mano. Se a gente for comparar, é o dobro do primeiro mundo. Então, tipo assim, mais que o dobro, na verdade. E no terceiro mundo, 3.285. Cara, surpreendente que no segundo mundo, a pior fruta que veio foi a fruta corte. O resto só veio fruta acima de 100.000. Tipo assim, algo extremamente surreal. Então, eu acho que mesmo assim, a gente pode dizer, ser, mano, disparado que o melhor mundo é o segundo mundo. E, cara, coincidentemente, foi o mundo em que eu consegui as melhores frutas. Parando pra pensar no histórico do meu canal, foi lá. Então, mano, hoje, pra mim, o segundo mundo é o melhor mundo pra poder gerar fruta. Mas e aí, pra você, qual é o melhor mundo pra você gerar as frutas?